Amigos do Fuzuê, olha, quinta-feira tá chegando e vocês sabem, é dia de Fuzuê, mas atenção, atenção, que nessa quinta o que tem é Farofa Fuzuê, e é só no Instagram, e é mais cedo, hein? Começa às nove horas da noite, reflete convidados com música, com arte, com poesia, tem convidados especiais e tem surpresas. Eu começo com ela, que é a cantora que está lançando vários projetos. Karina Maiara, direto de Recife, diga, Karina! Oi, gente, aqui é Karina Maiara, cantora e compositora pernambucana, convido vocês, quinta-feira, dia 29, a partir das nove horas, no Instagram, vai ter muita música, vou falar dos meus últimos lançamentos, dos meus projetos futuros, então não percam! E eu também vou estar com essa galera toda, com a Lu Oliveira, com Karina, com a Lei e outras pessoas para conversar, falar sobre a minha carreira também, como ator, como cantor, os lançamentos, os projetos, e a gente tem um papo gostoso lá. Isso aí, gente, já deu para ver que vai ser imperdível, sou a Lu Oliveira, cantora e compositora aqui do Rio, e vai ser uma alegria poder falar um pouquinho da minha carreira para vocês, é sobretudo no meu último EP autoral que eu lancei no início da pandemia, ele deu uma paradinha, mas enfim, temos aí perspectivas futuras para esse projeto, e enfim, vai ser muito legal, e a gente espera vocês, nove horas, dia 29 de abril, não é isso, Ale? É isso, quinta-feira agora, dia 29 de abril, e é só no Instagram, no perfil do Fuzuê, no Instagram, que é o quê? Instagram.com barra programa Fuzuê. Lembrem que é só no Instagram, e que é mais cedo, que além desse time bonito que está aqui, a gente não recebe o produtor e poeta Bruno Leveson, a cantora Elisa Fernandes, e tem mais, vai ter mais gente, vai ter surpreso, que você vai ver na hora. Então a gente espera vocês, isso agora, a partir de nove da noite, com essa galera toda e mais de vocês, nove horas, no Instagram do programa Fuzuê. Até lá!